Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a nossa campanha aqui jogando com um, mas que eu não prazer ter vocês comigo. Galera, eu acho que eu vou declarar a guerra em Augsburg, apesar dele não ser meu inimigo, certo? De fato, ele não é, que pena, eu adoraria que ele fosse meu inimigo, mas ele não é, contudo, eu não posso perder essa oportunidade. A primeira coisa que eu vou fazer é mover esses caras pra cá, e a outra coisa que eu vou fazer antes de declarar a nossa guerra é mandar uma grana pros meus passados. 25 de grana pra você, perfeito, e você, eu também vou dar uma graninha aqui, cadê? Send Gift também. Dia 9 de março, sério, sacanagem, alguém saiu da colisão, foi isso? Eu espero que tenha sido isso. Deixa eu mandar uma grana aqui pra você, mano, Send Gift, Send Gift, ok, Send Gift, perfeito, ok. Beleza, por que eu tô fazendo isso? Eu quero começar a anexar esses caras, tá? Vou começar a anexar esses caras, esse cara aqui eu vou gastar 125 pontos, militares, perdão, diplomáticos, isso aqui vai ser bem rápido, então, vamos fazer isso. E esse cara aqui também eu vou anexar. Não tem por que eu manter esses caras aí, não. Vai ser 11 de abril de, uau, eu gasto... Não, tô olhando errado. Você vai ser em junho de 505. Você vai ser em dezembro de 504. Você eu posso esperar um pouquinho, né? Esperar mais um mês aqui. Vou ver esse cara de volta. Deixa eu colocar esse cara pra melhorar a relação com alguém aqui. Where is the... Pode ser neighborhood? Pode ser. Meio que pode ser. Janeiro de 505. Acho que não tem problema, tá? Eu fazer isso. É, de fato não tem. Eu posso começar a anexar os dois. Nuremberg anunciou a mim como rival. Ok, Nuremberg, mas assim, se você tá me anunciando como rival, por que você ainda tá transferindo trade power pra mim? Não faz muito sentido. Fica a dica aí. Esse cara aqui tá criando causas belli-mens. Deixa eu chamar esse cara. Perfeito. E já que você me anunciou como rival, eu vou declarar guerra em você, tá? Inclusive, você é aliado de quem, Nuremberg? Lautenburg, Wolfsburg, Augsburg, ok. Eu vou declarar guerra nesse cara. Perfeito. Conquest mesmo. Beleza. Vamos pegar esse cara. Oh, caramba. Logo no tique mensal. Mandei muito mal. Ok. Shift Consolidate. Vamos deixar um cara pra cá. Esse cara aqui. Vamos deixar metade desse cara aqui também. Esse cara aqui eu vou fazer... Alô, Friend Armies. Esses caras aqui eu quero que vocês sejam Supportive Plicks. Você vem pra cá. Na verdade. Você vem pra cá também. Esse cara vem fazer guerra. Deixa eu colocar meu outro líder militar. Ah, eu só tenho um agora. Hum. Hum. Tá. Eu não vou rolar outro, né? Porque simplesmente uma coisa tá muito baixa. Então, ok. Ok. Simplesmente ande junto aqui então. Vem pra cá. Pra não deixar esse cara treinar mais exércitos. Vocês venham, façam esse caminho aqui. Esse cara aqui travou. Perfeito. Não é legal você vir pra cá, tá? A dica aí. Shift Consolidate aqui. Vou pegar esse cara na capital. Perfeito. O cara pego na capital com sucesso. Desse exército aqui eu vou deixar esses dois regimentos aqui pra trás. Deixa eu olhar contra quem eu estou em guerra. Entre você e você. Perfeito. Então. Vou pegar esse cara e trazer pra cá. Isso aqui é um Forte Nível 1. Aqui também é um Forte Nível 1. E aqui também é um Forte Nível 1. Perfeito. Ok. O que é isso? Perder prestígio ou 8 Pissants 1 ever. Prestígio é isso. Não quero lutar contra Pissants. Tech. Administrativa Up. Meio que vale a pena. Ainda mais que eu vou ganhar dois. Ah não. É Production Efficiency. Por um momento eu achei que era Administrativa Efficiency, galera. De verdade. Eu acho que eu posso dar Tech Up, certo? Eu completei o grupo de ideias inovativas, certo? Completei. Ok. Na verdade eu completei os dois grupos de ideias. Definitivamente eu posso dar Tech Up. Vamos fazer esse Tech Up aqui. Pra ver se eu não ganhar um pouco de grana. Isso tá ok. Ah. O próximo... A próxima ideia. A próxima tecnologia administrativa. Nós vamos habilitar o próximo grupo de ideias. Isso é maravilhoso. Ah. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero. Por enquanto é isso. Sim. A Áustria. Geralmente. Galera. Alguém viu o vídeo que eu soltei hoje lá? De guia? De... De coisa? Vamos ver como é que nós estamos de dinheiro. Na verdade o dinheiro tá baixo. Land Force Limit Modifier não interessa. Land Maintenance maybe. Esse cara aqui custa 0,92. 0,92. E eu voto em economia de 0,62. Ele sai quase de graça. Meio que vale a pena. Ele sai quase de graça. Missionária por missionária por missionária simplesmente não vale muito a pena. Então, adaptation mais um é maravilhoso. Onde você tá falando que eu posso criar um estado? Posso criar um estado aqui? Maybe. É só aí que eu posso criar. Os caras me mandou um insulto. Sacanagem, né? Eu não tô fazendo nada pros caras. Os caras tão me mandando insulto. Fala sério. Finalizar isso aqui. Finalizar isso aqui. Daí nós vamos fazer esse aqui. Guerra complicada pra gente, né galera? Eu vou anexar esse cara aqui agora. E se não me engano, isso aqui não é um estado pra mim, certo? Talvez eu devesse fazer isso aqui de estado. Deixa eu ver. Isso aqui é lã. Isso aqui é uva. É bem mé, né? Bem mé. Ok. Isso aqui eu vou clicar depois. Ok, ok. Acho que eu fiquei acima do meu limite com isso. Essa brincadeira. De fato, eu fiquei. Vou pausar isso aqui urgentemente. Os caras tão até com drill. Vou trazer vocês pra cá. Deixa eu ver esse exército aqui. Vocês. Eu vou deletar esses dois caras aqui. Deixa eu ver como é que foi o limite. Três acima ainda. Fala sério. Um, dois, três. Quantos exércitos esse cara tinha? Tirar esse cara daqui. Toma. Sai daí. Vou parar de sofrer a treta. Beleza. Vamos pra cá. 14, 14. Beleza. Perfeito. E nós estamos fazendo grana. 2.44. Ducato. Uau. Belíssima grana. Hello there. Senhor Highlander. Seja bem-vindo, meu querido. Eu vi só o guia de comércio. O que você achou, paferrana? Curtiu o guia ou não? Tu, 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 tu. O que é isso? Sim, já é uma profissionalidade por dinheiro e devastação ou outra coisa. Dinheiro por manpower, basicamente, né? Meio que vale a pena. Meio que vale a pena, sim. Hello there. Senhor Highlander. Muito obrigado pelo Prime, meu querido. Tamo junto demais. Muito obrigado, cara. Isso aí ajuda o infinito canal, cara. Tamo junto demais. Muito obrigado. Tamo junto. Sua música também para do nada? Não, eu pausei a música porque eu tô com uma DLC habilitada que não poderia. Basicamente isso. Acho que eu vou gastar esses oito pontos aqui. Tem esse cara 565 por enquanto. Depois a gente renova de novo. Ok. Duas integrações. Maravilhoso. Quer dizer que eu posso ter dois novos lançados. Esse coisa aqui é ok, eu acho. Deixa eu até olhar. Isso aqui é uva. Isso aqui é uva. Não, na verdade não. Na verdade é fraco. Acho que o meu Force Limit deu uma queda, né? Tá. Acho que para compensar isso, eu vou ter que fazer isso aqui de estado, sim. Ainda tá em 13. Fala sério. Meio que não quero fazer isso aqui de coisa. E aí? 13 ainda. Quem tá te... Bulinando aqui? Isso aqui é a Áustria, na verdade. Ah. Pera, não tinha um cara. What? Tá. Isso aqui foi um estado meio mal feito. Não deveria ter feito aquele estado, né? Acho que eu tenho que esperar o Tick Mensal também. Ok? Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui. Vamos pausar. Eu quero... Deletar três regimentos. Vou... Ser bem pra cá. Agora é todo meu Manpower. Oh, não! Agora eu gasto o meu Pool de Manpower. Preciso de... Preciso de vassalos. Tô gastando uma baita grana aqui porque eu tô dois regimentos acima do limite. Isso aqui já foi. Meu Force Limit aumentou em 1. Aumentou? Acho que aumentou em 1. Quando ele ter aumentado em 1, eu já fiz uma bela grana ali. Deixa eu... Deixa eu... Pera... Você não tem Clay em ninguém? Sério? Isso é inútil. Também não tem ninguém. Você também não tem ninguém. Ok. Você... Você vem pra cá. Isso aqui eu já peguei toda a grana, não? Ok. Você vem pegar essa grana aqui, então. Deveria estar pegando de Nuremberg. Mas esqueci desse pequeno detalhe, né? Ok. Vamos lá, galera. Deixa eu colocar... Um cara aqui. Outro cara aqui. E basicamente é isso. Agora eu tenho espaço pra vassalos. Eu meio que quero vassalos. Mas mais do que querer vassalos, eu quero isso aqui. De você... Essa província aqui, ela me interessa? Vamos dar uma olhada. Ela tem Cloak. E ela tem 21... Uau! Ela me interessa bastante. Só que ela vai ser bem cara, né? Ainda mais que eu não declarei guerra em cima desse cara. Se eu pegar isso aqui, todo mundo vai chiar. Basicamente é impossível pegar. É isso. Basicamente é isso. O que você quer dizer. Se eu te vassalizar ao invés disso. Se eu te vassalizar. É possível. Aliás, eu nem consigo te vassalizar porque você é Free City. Fala sério. Ok. Sei lá. E driver e... E sei lá. E war operations. Pronto. Ok? 12 de prestígio aqui. Meu prestígio vai pro máximo. Isso tá ok. Tá maravilhoso, ok? Tá. Esse cara aqui já foi. Nuremberg. Eu vou fazer um humiliate. Já que ele me colocou como inimigo. Ah, mas ele é meu inimigo não. Eu sou inimigo dele. Hum... Quando você não tem muita coisa. Basicamente não tem muita coisa. Eu posso... Pedir Steer Trade. De grana. E é isso. Tchau. E agora... Vamos esperar esse forte aqui cair. Vamos ver o que dá pra fazer. Eu preciso de um líder militar. Vou colocar meu carinho aqui. Só pra ele treinar esse exército. Faz drill aí. Thank you. Vamos ver aqui. Três do catos. Ainda não estou no meu limite. Isso aqui vai ser uma ótima adição. O problema é que eu não sei se eu vou conseguir anexar isso aqui, galera. Você viu o tamanho da colisão da galera? Meu Deus. Que povo do mal. 28 de colisão contra a minha pessoa. O que eu fiz? Não fiz nada. Não vou nem anexar os caras mais. Opa. 200 de armas profissionalizadas. 200 de diplomatic points. Tá. Eu preciso de pontos diplomáticos em particular. Não. Na verdade não. Isso aqui já está completo. Não, não, não. Não preciso não. Me dê os pontos militares também. Eu estou muito bem de pontos militares, né? Me dê... Cara, isso aqui é 20 de moral of arms por 10 anos. What the fuck? Holy cow. Isso aqui me dá 2 de armas profissionalizadas do mesmo jeito. Olha isso. Uau. Tá bom. Eu aceito. Ok, jogo. Eu só estou estranhando. Porque normalmente não é assim. Vocês sabem como é que é, né? Estou se lembrando com a Áustria garantindo o resto do game. What? No mais, essa é a Austriã. A gente chegou nesse segundo nível de expansion. Cara, uma é hard. Porque você tem que se tornar meio mundo até chegar e atacar os sunitas. É bem isso. Pelo que eu vejo, acho que a Áustria é um inimigo big boss. Nessa série, será sobre o Áustria como a do guerreiro. É cara, a Áustria aqui é um big boss. E ela me odeia. É bem importante ver isso. Ela me odeia. Então, conseguir conquistar coisas aqui sem ela encher o saco vai demorar. Deixa eu ver uma coisa. Eu teria que esperar por dois anos para anexar isso aqui. Dois anos? Será que vale a pena? Acho que vale, né galera? Dois aninhos só. Tá de boa, não tá? Acho que tá. Vamos esperar aí. Já tá em novembro. É, ok, ok, ok. Deixa eu olhar outra coisa. Da galera que tá lá em cima. Quem mais tá me odiando? Augsburg. Mas Augsburg vai sumir. Então, não tem problema. Esse outro cara ali, eventualmente, vai sumir. Aquele ali é meu inimigo. Aquele ali é meu inimigo. Regensburg, talvez. Esse cara aqui. Não, você. Você também é meu inimigo, não é? Você não é meu inimigo, mas você me odeia bastante, inclusive. Minha providência com você tá bem alta, inclusive. Provavelmente eu tenho bastante providência com essa galera. Sei lá, qual é? Não vou ficar fazendo um micro disso aí, não. Entendeu aí? Unrest em Augsburg. Eu achei que era inimigo, sério. Unrest aqui? Sério? Tá, então peraí. Vamos pra lá. Esse estado aqui em cima. Vem pra Ansbach. Ok. Faça drill. Deixa eu ver se vai diminuir o seu unrest. Tá com 8.7? Vai cair pra quanto? Pô, mano. Sim, tem exército aqui. Tá, deixa eu parar de fazer drill. Vamos ver se nesse tick vai funcionar alguma coisa. Sério isso? WTF? WTF, mano? Mano. Por que que eu... Por que raio de motivo eu não consigo diminuir isso aqui? Por um exército aqui. Ok, diminui um pouquinho. Só que só 4 pontos não... Pra 4 pontos não adianta. Tem que ser menos. Só não consigo fazer drill. Eu tô com um cara do Prestígio aqui. Eu tenho um cara do National Unrest. Cara, olha... Olha o quanto o meu Prestígio tá caindo. Fala sério. Tech Diplomática. Ok. I will take it. Mais um ano. E a galera não vai reclamar. Será melhor pegar a Bohemia, ok? Saber o dinheiro da aula seria linda. Alguém acha também isso? Eu acho. Eu acho maravilhoso isso. O que é isso? Modificador de Estado, nobreza, não sei o que. Plano nisso. Eu tenho alguma coisa aqui pra fazer? Eu tenho que ter um workshop em Schuttgart. Aqui. Um workshop. Vale a pena aqui? Não vale, cara. É um workshop ou o que? Tem alguma outra opção? Counting House. Counting House. Vale a Court House aqui? Não, na verdade tem que ser isso aqui, né? Ou é isso ou é isso? É, não vale, mas vamos lá. Só pra completar a missão. Antes que eu me esqueça. Tô nisso. Deixa eu ver se tem algum lugar que vale a pena. Não. Aqui também não. Isso aqui não. Isso aqui não. Pera, talvez tenha. Não tá ordenado. Esse 0,17 aqui em grãos não vale a pena. E aqui também não vale a pena. De fato, não tem um lugar que vale a pena construir essas coisas não. Talvez isso aqui e aqui valha a pena. É isso. Nobreza vai perder 10, vai ganhar 10 de lealdade. Os burgueses vão perder 10 de lealdade. Vou ter mais linda opinião em questão do Moon House. Eu vou perder 5 de tradição republicana. Eu vou aumentar em 10% minha taxa. Ou o contrário. Aqui eu ganho 5 de... Ok, pode ser isso aqui. 10% a mais de taxa por muitos anos. Eu acho que vale a pena. Gip. Eu vou continuar a mente. Hello there. Falando em valer a pena... Estou com cara do Improvilations aqui e não tinha visto, tá? Então deixa eu mudar isso aqui. Isso aqui é importante. Uau, eu tô fazendo tanta grande comércio assim. Não, eu tô fazendo 2 Ducatos comércio. Por que isso aqui ficou tão caro? Esse cara é nível 2? Não, não é. What the fuck? Eu não tava fazendo 6 Ducatos mensais? Por que que caiu tanto? Tô fazendo só 2.44 Ducatos de... What? Pera, não. Tem alguma coisa. Não, esse cara custa basicamente o mesmo tanto. Sei lá. A gente tá em outubro. A colisão ainda não mudou. Vamos ver quanto que tá queimando por ano. Só pra eu ter uma ideia aqui. 3.8 por ano. Ok, tá maravilhoso. 66 Ducatos. Os burgueses vão ganhar 10% a mais de território. A nobreza vai perder 10 de lealdade. Os burgueses vão ganhar 10 de lealdade. Ou 1 de estabilidade e o contrário acontece. Eu acho que 1 de estabilidade e o contrário acontecer é melhor. Eu realmente acho isso. Inclusive eu vou fazer... Uau! É muito caro! Uau! Ah, por causa da tradução. Isso aqui queima Stab Coast. Tá? É uma coisa que eu não me lembrava. É, deixa pra lá. Ah, isso aqui é muito valioso. Vale a pena. Vou perder um pouco de grana aqui, mas eu acho que isso tá ok. Beleza? 50 pontos militares. Agora tá fazendo mais sentido, né? Os burgueses me odeiam. Mas isso aqui está estabilizando pra cima. Então tá de boa. E fora que quando isso aqui completar, né? Eu vou ganhar 10 de opinião com os burgueses. Então tá bem tranquilo. Janeiro, perfeito. Vamos terminar essa guerra. Gothenburg, etc, etc. São os caras aqui nada a ver. Tchau. Acho que aqueles caras nada a ver não vão me encher. Vamos fazer cor nisso aqui. Eu estou com... Eu estou com... What is auction now, ok? Vou fazer cor nisso aqui. Muito, muito, muito caro. Mas é porque é um full cor, né? Na verdade, deveria ser metade daquilo ali. Mas como é um full cor, eu vou completando tudo. E eu acabei não olhando isso aqui. Eventualmente eu vou ter que brigar com esses caras. Não vai ter muito medo. Então eu vou tirar esses caras daqui porque eu quero fazer drill. Quem me enunciou como rival? Memgan. Ok? Tamo junto, Memgan. E, de fato, na verdade, minha próxima guerra é com você mesmo, Memgan. Na verdade, não. Não é não. Esquece isso. Aqui a Áustria vem. Você é uma Free City? Você é um Country. E você é aliado com esse cara aqui. Fala sério. O cara aqui é Aken, Dortmund e esse cara aqui embaixo. Oh, crap. Eu não tenho um caos de belly contra você. Deixa eu justificar essa guerra, ok? Deixa eu chamar outro cara de volta aqui também. Você que tá idle. Venha pra cá. E eu vou justificar em você? Não. Você é aliado com esse cara. Você é um Country. Na verdade, ao invés de eu justificar aqui, é melhor eu justificar aqui. Esse lugar aqui é bem melhor. Deixa eu chamar a escada de volta, então. Vamos justificar aqui. Viu do Spy Network, ok? E o outro cara que eu quero justificar é você. Você é aliado com a Áustria com Milão. Você não dá. Se a gente não dá. E você, por algum... Você é a Áustria. Você não interessa. Você é Hamburgo, Suíça e Rottenburg. Você é aliado com a Suíça. Ok. Isso aqui começa a fazer... Começa... Começa. Que começa alguma coisa aqui. Pronto. Tem a Áustria por todos os lados aqui, né? Fala sério. E aqui já tem Provence, provavelmente aliado. Eu não sei. Quando é um desse modo gráfico que facilita a leitura dos tratados de paz? Opa, Ferreira. Isso aí é a... Isso aí é a fonte do Estelares, cara. Isso aí é a fonte do Estelares. Que faz isso aí. Quanto mais Crawland, mais bônus. Mas... Não tem como pegar um ponto por ano. Por mês. Não é foda conseguir tecnologia mais fácil do início. O que? Bastante um resto aqui, né? Ah, Áustria... Para com isso. Pelo amor de Deus. Amizade. Ah, tá difícil, né? De manter uma relação decente com você. Por que você... Ah, por um segundo eu achei que ele tinha cancelado a minha aliança. Cara, a Polônia tá muito mal os lençóis. Olha isso. Tomara... Que a Áustria não herde isso aqui, tá? Porque se a Áustria herdar, eu tô ferrado. Ok? Ganhei um de lealdade. Aliás, perdão. Dez de lealdade. Quer dizer que eu vou ganhar uma grana aqui. Isso tá maravilhoso. Brandeburgo cancelou a aliança comigo. Uai, Brandeburgo. E agora ele me odeia também, né? Automático. Tipo, automaticamente o cara me odeia. Legal. Deixa eu ver quem que eu poderia arrumar de aliado aqui, tá? Eu vou precisar. Haas e Flanders. Ok. Tem... Borgonha. Meio que muito me interessa essa aliança com Burgundy. Por qual tech eles estão? Tech 8. Boa tecnologia. Não vão ser dados por ninguém. Ninguém vai dar eles, aliás. Perdão. Ok. Eu quero essa aliança aí, sim. Deixa eu retornar algum cara aqui. Pode ser você? Você é aliado de Aken e de Ferrara. Você tá como inimigo de Inglaterra, Barrocos e Veneza. Tá. A Áustria não te odeia. Quer dizer que você provavelmente vai sobreviver por algum momento aqui. Deixa eu dar uma olhada na quantidade de exércitos que você tem. 21 regimentos. Na verdade, 12, né? Uau. Tá ruim. Tá ruim. Tá legal isso aí, não. Oh. França. Pliques. Pliques. Amizade. Amizade, França. Pastela. Tô perdendo pra Naples. É, assim, você tá perdendo feio, por exemplo. Você tá em guerra com quem? Só pra... Você tá em guerra contra a Naples e você tá perdendo feio contra a Naples. Ok. Faz sentido. O que que é isso aqui? O que que Naples tem? What? Depois dessa, galera, eu vou até encerrar, tá? Meu nome é Waka. Muito obrigado por ter assistido. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.